Faz muito tempo que a gente não tem um vídeo de análise de mercado aqui nesse canal e a gente não pode negar que deveras é muito importante que nós roteiristas tenhamos uma consciência e um entendimento do que está acontecendo no mercado e de como certos movimentos são sintomas de grandes mudanças que estão acontecendo no mercado cinematográfico mundial. Hoje a gente vai comentar a decisão da Disney de cancelar o Premiere Access da plataforma Disney+. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Bom, primeiro a gente começa já com um disclaimer, né? De que esse vídeo aqui, gente, é provável que ele fique desatualizado daqui a uma semana. Porque pode ser que a Disney volte com tudo. E que fique tudo bem depois e não seja um problema. Eu acho muito interessante a gente comentar sobre como essa flexibilização das medidas de segurança fazem com que os cinemas voltem. E os cinemas voltando, a gente traz à tona uma questão muito, muito delicada no cinema norte-americano. E é uma questão que, no fundo, ela indica uma grande mudança que favorece cinemas como o nosso brasileiro. Vou chegar lá. Eu quero começar esse vídeo com um evento histórico que aconteceu no cinema norte-americano. Porque eu acho que esse evento, ele conversa um pouco com o que a gente está vivendo hoje. Esse evento, gente, ele aconteceu ali nas primeiras décadas do cinema norte-americano. Quando a gente ainda não tinha várias produtoras, né? Ainda não tinha essa diversidade de produções audiovisuais. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro não tinha isso, né? O que você tinha? Você tinha cinemas que tinham só uma sala. Tinham só uma sala de cinema. E você tinha cinco ali grandes estúdios que dominavam todos os cinemas. O que eu quero dizer com isso? Havia o que a gente chama de Studio System. Já falei sobre Studio System nesse vídeo aqui. E o Studio System, gente, era um sistema de produção em que tudo acontecia dentro do próprio estúdio. Então você tinha roteiristas que ganhavam salário, que independente se eles estavam escrevendo ou não, eles recebiam aquele salário. E eles tinham que criar ideias para filmes e trabalhar em filmes. Gravava o filme e tinha montadores. E tinha os mesmos atores. Então você tinha atores que eram contratados que só trabalhavam para aquele estúdio. Roteiristas que só trabalhavam para aquele estúdio. Recebiam salário. E você ia produzindo filmes assim, a rodo. Você produzia vários e vários e vários filmes. E esses grandes estúdios, esses cinco grandes estúdios, eles tinham uma parceria com os cinemas. Então o que eles faziam? Eles tinham, gente, eu estou tentando ser educada, né? Mas eles tinham um cartel, tá? Eles tinham um cartel. E eles então bloqueavam a agenda dos cinemas. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, a Paramount, o que ela fazia? Ela já reservava durante, assim, uns dois anos, todo aquele cinema. Então todo aquele cinema só podia passar filmes da Paramount. Porque tinha essa parceria com os donos de cinema. E às vezes alguns estúdios eram donos de cinemas. Então, gente, o que aconteceu? A Corte Americana interviu. Porque isso impedia que novas produtoras nascessem. Isso impedia que o mercado fosse criado. E isso impedia a competitividade. Então isso obrigava a todos os cinemas fazerem um acordo com esses grandes estúdios. E só passava filmes daquele grande estúdio naquele cinema. A Corte Americana interviu, considerou essa prática ilegal. E daí a gente começou a ter uma oxigenação maior de mercado. Uma competitividade melhor, que é o que a gente tem hoje, né? Enfim, a gente tem produtoras se alinhando com estúdios. Não tem mais aquela coisa que tudo é feito no próprio estúdio. Entretanto, tem um grande estúdio, chamado Disney, que é liderado pelo Mickey Mouse. E a Disney, ela é um grande conglomerado. Um grande, assim. Você tem várias empresas dentro da Disney. Inclusive, a Disney produz, né? Ela tem a própria produtora. Ela tem o próprio estúdio. Ela tem a própria distribuidora. Ela tem tudo. 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 A Disney tem os próprios canais. Tem tudo, né? Isso não é legal, enfim. É uma grande empresa. Tem uma grande história. Teve um grande crescimento. Isso faz parte. Mas o que é interessante da gente observar? A Disney, gente, desde que ela comprou a Marvel, principalmente, passou a ser o distribuidor que mais faturou com bilheteria. Ainda assim, quero sempre deixar isso claro. Ainda assim, como eu já analisei nesse vídeo aqui, que é um vídeo bem antigo do canal, mas que o Antônio ainda tá lá. A maior fonte de renda da Disney não vem de venda de bilheteria. Vem de eventos presenciais. Então, parques, né? Parques e hotéis. A Disney lucra muito, 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 muito com os parques. E a Disney também lucra muito com venda de licenciamento dos canais dela. Ou seja, por exemplo, se a Disney tem a Fox, ela tem participação na Hulu, ela tem a SPN, ela ganha vendendo licenciamento pra vários outros países, pra várias operadoras de telecom terem o direito de comercializarem os canais dela, o Disney XD, Disney Channel, enfim. Todos os canais dos quais a Disney é dona, ela ganha sempre que ela licencia o canal dela, sempre que ela autoriza uma telecom, aqui no Brasil, por exemplo, Vivo, né? De sempre que ela autoriza uma empresa dessa a oferecer os canais dela, tá? Então ela ganha isso. Esse é o maior lucro da empresa Disney até um ano desses, né? Até dois anos atrás esse era o maior lucro. Só que as coisas têm mudado, né? As coisas têm mudado. Disney, então, começou a bater recordes e recordes de bilheteria. Até que o que aconteceu, gente? Né? E guardem na memória esse evento que eu falei pra vocês, que aconteceu lá no início do cinema, do cinema norte-americano. Veio a pandemia. E o que a pandemia fez? Fechou todos os cinemas. Fechou todos os parques, todos os resorts. Nossa colega Disney, até na época, precisou demitir muitas pessoas por conta disso. A pandemia acelerou um processo que já vinha acontecendo naturalmente. Existe uma bolha audiovisual que tem sido cada vez mais quebrada. Essa bolha, ela tem muito a ver com os cinemas. Porque os cinemas, gente, eles geram muito dinheiro, eles movimentam muito dinheiro. E eles não movimentam dinheiro de venda de ingresso. O que os cinemas mais vendem é bombonier, não é ingresso. O maior lucro dos cinemas vem de vender pipoca. Mas, se as pessoas não vão até o cinema comer a pipoca e gastar dinheiro na pipoca, porque não tem filmes, o cinema não vai lucrar, certo? Não vai lucrar. Pois é. E quando você tem um momento da civilização em que a gente não pode sair de casa, e que a gente tem internet, a gente vai fazer o quê? A gente vai todo mundo ficar em casa assistindo. Por isso a gente começa a ver um movimento muito grande, muito grande, para streamings, para serviços de streamings. A gente vê serviços de streamings sendo criados, inclusive. Então, gente, quando você tem a Disney fazendo um Premiere Access, que lá nos Estados Unidos custa 30 dólares, aqui no Brasil custa 70 reais, você não vai gastar 70 reais para comprar o ingresso para ir ao cinema. O que a Disney faz? Ela tira dinheiro dos cinemas e coloca dinheiro só para ela. Um dinheiro limpo. O que eu quero dizer limpo, né? Porque, por exemplo, no ingresso, 50% fica com o cinema, e 50% fica com a distribuidora, geralmente. Tá? Tô chutando aí uma margem, mas cada acordo é um acordo, né? Mas, em geral, esse é o acordo, né? 50-50. Então, gente, prestem atenção. Para estúdios, é muito bom que eles vendam a assinatura do filme, separado. Entretanto, o que acontece? Há uma maneira de funcionar de Hollywood de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Muitos anos. Os filmes da Disney, principalmente depois que ela adquiriu a Marvel, reitero, eles começaram a quebrar recordes e recordes e recordes e recordes e recordes de bilheteria, gente. Você vê, os filmes que mais lucraram nos últimos anos é tudo da Disney. Então, quando esse ritmo é quebrado, e a Disney já tinha pensado no lançamento de Mulan, lançamento de Viúva Negra, que foi a grande questão, né? Quando o problema foi gerado. Quando isso acontece, você quebra várias pernas de toda uma economia de muitas e muitas décadas. Porque, presta atenção, isso afeta não só a economia dos Estados Unidos, mas de todo mundo. Porque, no mundo inteiro, as pessoas estavam esperando os filmes da Disney serem lançados no cinema para poder gerar lucro em cima daquilo e pagar emprego, enfim, para a pessoa que vende a pipoca, para a pessoa que vende o ingresso, e, obviamente, também gerar lucro para os donos dos cinemas. Quando esse acordo é quebrado, e esse acordo foi quebrado, não é à toa que a gente tem uma grande notícia de que a Disney agora cancelou o Premier Access dias depois de receber uma retaliação pública da Associação dos Cinemas dos Estados Unidos. Assim, é só você juntar dois mais dois, né? A gente também teve uma situação muito crítica, que foi a situação da atriz Scarlett Johansson processar a Disney por ter vendido em Premier Access o filme da Viúva Negra. Isso é uma grande quebra de contrato e notem como isso impacta muito aquilo que eu estava falando para vocês, de ter toda uma economia montada e você ir quebrando. Então, o ator já estava esperando aquela porcentagem, o ator negociou menos o cachê dele porque ele já estava esperando aquela porcentagem. O cara do cinema, ele fez um empréstimo porque ele sabia que quando a Disney lançasse Viúva Negra nos cinemas, ele ia conseguir pagar os salários dos funcionários dele, ele ia conseguir pagar o empréstimo que ele precisou fazer para pagar os funcionários dele. E quando a Disney faz isso, ela quebra um pouco toda essa cadeia econômica que tinha sido construída. E é uma cadeia econômica, reparem, que ela não foi construída de hoje, mas de muitas e muitas décadas. Uma cadeia que era tão íntima, tão íntima, que chegou a ser um cartel. Percebe onde eu quero chegar? Eu já fiz outros vídeos comentando. Tem um vídeo que eu falo assim, se os blockbusters vão acabar com o cinema. E tem um outro que eu fiz logo um pouquinho depois que a pandemia começou, em que eu comento também sobre isso. Então, galera, o que a gente consegue perceber cada vez mais? Que a gente tem um velho mundo que está se agarrando nisso, que está se agarrando cada vez mais nisso, nesse sistema antigo de funcionar, de distribuir os filmes, e que há uma resistência grande, há uma dificuldade de grandes players de se adaptarem a isso, por pressões, por contratos, enfim. Eles adiaram a estreia de Viúva Negra em mais de um ano para poder lançar nos cinemas. Lançou nos cinemas, mas também lançou com esse Premiere Access, né? A Disney conseguiu vender 60 milhões de dólares em Premiere Access, né? Em acesso prioritário, né? Acho que é esse o nome em português. Em acesso prioritário para Viúva Negra. Vocês acham que eles não calcularam quanto que custaria pagar o processo da Scarlett Johansson? Muito provavelmente, gente, a Disney não fez isso sem pensar. Eles fizeram isso já pensando nos zonos. E mesmo pensando, chegaram à conclusão. Hum, a gente não precisa mais de um intermediário. A gente tem agora a nossa própria plataforma de streaming. A gente pode lançar direto lá. Assim, eu não tenho que dividir o preço do ingresso com alguém. Eu posso cobrar mais que o preço do ingresso e ficar com tudo. Para mim, é muito melhor fazer isso. Porque não tem mais. Só que esse intermediário, que são os cinemas, sempre foram a primeira janela de distribuição. A gente chama assim, né? Janela de distribuição. Primeira janela, em geral, é o cinema, né? E a segunda janela, que vai ser o Yodin, o serviço de streaming, enfim, internet. Mas, geralmente, a primeira janela é sempre o cinema. E o que está acontecendo? Uma grande crise da distribuição cinematográfica. Você está substituindo a janela. Você está botando aquilo que era a segunda ou terceira janela para a primeira janela. Só que essa primeira janela, que são os cinemas, eles funcionaram assim durante muitas e muitas décadas. Durante um século, funcionaram assim. Então, notem como a gente tem uma grande crise acontecendo. Porque antes, o que você tinha? E era curioso, assim, porque... Tem até vários memes e várias fotos sobre isso, né? Quando lançava um filme nacional aqui no Brasil, você ia ver, tipo, estava um filme nacional concorrendo com um filme da Disney, um filme da Marvel, um da Pixar, e outro da Warner ou da Paramount. E você ficava, pô, realmente, não tem disputa. Não tem disputa porque, muito provavelmente, as pessoas vão preferir. E você tem uma disponibilidade muito maior de horários nos cinemas para assistir a esses filmes. Desses grandes players, desses grandes estúdios. Agora, não. Agora. A pessoa não está mais sujeita ao que passa na TV ou ao que está passando no cinema. Ela pode assistir tudo o que ela quer no horário que ela quer. Então, gente, quando a gente vê popularidade de filmes como Parasita ou esse dinamarquês que saiu recentemente... Ganhou, acho que não é de melhor filme agora. Melhor filme estrangeiro. O Drunk. A gente percebe que essa quebra dessa maneira de funcionar de estúdios, ela abre margem para essa segunda janela. E essa segunda janela, que são as plataformas de streaming, elas são muito mais diversas. Então, você vai ter ali o destaque do que foi lançado, daquele filme que foi lançado. Mas, ainda assim, a pessoa pode escolher. Ela não está mais sujeita à programação do cinema. Ela não está mais sujeita à programação da televisão, à programação do canal. Ela está sujeita só ao que ela quer assistir. Única e exclusivamente à vontade dela. Ao que ela está com vontade de ver naquele momento. Por conta disso, a gente consegue ter uma produção muito maior, então, em muito mais quantidade. Vão ser produzidos séries e filmes. E, cada vez com nichos mais afunilados. Porque o que a gente tem nesses filmes blockbusters, são filmes que apelam para várias idades diferentes. Mas, às vezes, putz, às vezes nem todo mundo está afim de ver a mesma coisa. Então, não. Então, vai lá. Você vai no seu celular ver um, eu vou aqui no meu computador ver outro, e fulano na TV da sala vai ver outra coisa. Então, você tem uma diversidade muito maior. Enfim, gente, minha proposta com esse vídeo não é nem chegar numa conclusão. Eu quero debater com vocês, quero que vocês coloquem aí nos comentários qual que é a opinião de vocês, se vocês concordam, discordam com o meu pensamento, com essa análise que eu fiz. Porque eu acho muito interessante a gente observar esses movimentos de mercado que parecem simples, mas, na realidade, eles carregam toda uma história, eles carregam várias movimentações, eles carregam muito dinheiro em volta, carregam muitas mudanças. Então, essa queda desse sistema de estúdio norte-americano, ela já vinha sendo anunciada. Ela já vinha sendo anunciada de muitas décadas. Entretanto, a pandemia fez isso acelerar absurdamente, absurdamente. E, ao meu ver, isto favorece cada vez mais a nossa produção brasileira. Vai favorecer produções independentes, vai favorecer produções que não vão mais precisar competir com. Putz, o meu filme passa duas da tarde e o filme da Disney passa. 8 horas da noite, 10 horas da noite, 6 horas da tarde, em 4D, em 3D, em 2D legendado, em 3D dublado e legendado. E tem várias opções. Não, agora eu posso assistir do jeito que eu quiser, com legenda, sem legenda, com algo que eu quiser. Eu faço o meu cinema em casa. E isso é uma realidade que cada vez mais se aproxima. Na minha opinião, a Disney cancelou esse Premiere Access para agradar um pouco os cinemas, para esperar a poeira baixar um pouco, ao mesmo tempo em que ela sabe que ela desagradou muito os fãs. Mas, na minha opinião, o Premiere Access vai voltar a existir. Porque é uma baita possibilidade de um grande estúdio como a Disney finalmente ter direito à primeira janela. Porque, na minha opinião, é uma grande possibilidade de um grande estúdio como a Disney ter acesso a 100% do faturamento da primeira janela. Ela não tem o que mais dividir com o cinema. Ela pode ter 100% daquele faturamento. Não se esquece de me seguir no Instagram. Não se esquece também de deixar um like no vídeo. E eu também quero lembrar para vocês de que a gente tem uma grande plataforma aqui no nosso mercado que ajuda a gente. Sabe como eu falei no início do vídeo? Que a gente teve uma quebra de cartel, enfim, tudo mais. Porque era muito difícil e pequenas produtoras irem nascendo. Pois é, a gente está tendo uma baita iniciativa do João que criou a plataforma Andy Bridge para a gente. que já está rodando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o código de acesso para vocês poderem acessar a plataforma, para poder acessar a plataforma, o convite da plataforma. E nessa plataforma, você que está começando no mercado audiovisual pode ter acesso a maiores opções de trabalho, pode se conectar com outros profissionais, vai ter acesso a concursos, a rodadas de negócios, a novidades, enfim. Está muito legal a plataforma, vale muito a pena você criar sua conta lá. Aguardo vocês aqui no nosso próximo vídeo. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!